Lê Lê Quanto eu ganho com o YouTube? Dá pra viver de YouTube? Quanto foi meu primeiro salário no YouTube? Então fica aí ligadinho nesse vídeo que você vai saber tudo Contei tudo, não esconde nada E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Se você cai aqui de paraquedas e não me conhece ainda Muito prazer, eu sou o Jonathan Ó, tô com esse fone de ouvido aqui Pra ver se a qualidade do áudio melhora pra vocês, tá? Então olhando rápido parece que eu tô de brinco, mas eu não tô Como vocês sabem, o meu canal é novo Tô aí há dois meses, né? Com ele no YouTube Postando vídeos e tal E o assunto que vocês sempre perguntam A galera que também tá começando o canal Tem canal há um tempo Sempre pergunto a questão da monetização Como que é esse processo? Como que faz pra receber e tudo mais? Então eu vou tirar as dúvidas aqui de vocês E eu acho que esse tipo de conteúdo vai ajudar muito Porque eu recebo muitas perguntas do tipo Joe, quanto tempo leva pra monetizar o canal? Joe, quantos inscritos tem que ter pra ser monetizado? Quantos vídeos eu tenho que ter? Então nesse vídeo eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma, tá bom? Fiz aqui um roteirinho pra não esquecerem a minha informação pra vocês Vamos lá, o primeiro passo Como foi o processo de monetização do meu canal? Vou começar contando um pouco da minha história, né? Aqui na internet Há mais ou menos uns 4 anos atrás Eu ia me casar com a minha ex-esposa, né? Surgiu a ideia da parte dela de Gravar enxoval Gravar as comprinhas Pra quê? Pra gente ter guardado isso Lá pra frente a gente conseguir ver e tal E ter uma recordação Beleza Qual a maneira que a gente tinha pra fazer isso? Youtube A gente subia vídeos pro Youtube E deixava lá na plataforma Não ia se perder Não ia se gravar Se vai num DVD ou algo do tipo Podia estragar e tudo mais A gente perdeu aquela recordação Então a gente começou A postar vídeos dessa forma Eu dei maior apoio pra ela Ajudava e tal Filmava com celularzinho Tipo super simples e tudo mais Então desde aí começou a minha vida na internet A gente foi gravando vídeos Tornamos pessoas públicas Conhecidas na internet Não vou falar famoso Porque famoso pra mim É pessoa muito Mega Hiper conhecida, né? Então a gente começou a ser relevante Na plataforma Na internet A gente começou a ter bastante seguidores Tanto ela quanto eu E beleza Somos pessoas Figuras públicas hoje em dia Aí quando eu tive a ideia Esse ano de 2020 No final de 2020 De ter o meu canal Eu falei Mano Vou fazer um canal E assim Meu canal cresceu de uma forma muito rápida Mas por tudo isso que eu falei pra vocês Eu já tô há 4 anos Aqui no meio da internet As pessoas me seguiam no Instagram Muita gente me conhecia De vídeos e tudo mais Então eu já dou minhas caras Aqui no YouTube E no Instagram Na internet em geral Há muito, muito tempo Então A isso que se deve A esse crescimento Rápido Vamos dizer assim, né? Mas obviamente Nem todo canal que começa Nem todo influenciador Youtuber que começa Ele vai crescer tão rápido, né? Eu acho que é um processo Às vezes lento Às vezes rápido Vai depender Um pouco do seu trabalho Um pouco de sorte É um mix de coisas Então O processo de monetização Pro meu canal Foi rápido Por conta de tudo isso Quanto tempo leva Pra ser monetizado? Então Isso não é uma ciência exata, tá? O YouTube tem umas métricas, né? E se você conseguir Bater essas metas Aí você tá Apto A participar do programa De parceiros do YouTube Que nada mais é Do que começar a receber Pela plataforma Ter anúncios Nos seus vídeos E tudo mais Então As regras do YouTube São as seguintes 4 mil horas assistidas Do seu conteúdo E mil inscritos Então no começo Você que não é pessoa pública Tá começando agora Sua vida na internet Pode demorar Pra você conseguir Seguidores e tudo mais Uma dica que eu dou Divulga pra sua família Divulga pros seus amigos Não tenha vergonha Porque é um trabalho Como qualquer outro, tá? E vou falar pra vocês Que não é um trabalho fácil também Porque as pessoas Têm uma visão de que Nossa, ser youtuber Ser influenciador é fácil Não é fácil não Ficar dando a cara a tapa Aqui todo dia Pra fazer vídeo Pra fazer conteúdo Não é um trampo fácil Por mais que A gente goste de fazer isso É difícil Como todo trabalho Todo segmento profissional Tem suas dificuldades Mas É um trabalho muito gratificante Que eu gosto muito Então beleza Pra você bater as 4 mil horas Durante um período No seu canal Você vai ter que postar Vídeos de graça Vamos dizer assim, né? Porque você precisa Conseguir essas 4 mil horas Assistidas do seu conteúdo Então você vai postando Postando Você não pode desanimar E os mil inscritos A mesma coisa Então é o que eu falei Vai indicando pra família Pra amigos Divulga no WhatsApp Divulga no seu Facebook No próprio Instagram O meu Instagram Hoje em dia É uma forma muito boa De divulgação Hoje eu conto com 112 mil seguidores No meu Instagram Então o Instagram Eu tenho 112 mil No YouTube Eu tenho acho que 53 Pra 54 mil Até o momento desse vídeo Então Eu uso o meu Instagram Pra divulgar meu canal Porque no meu Instagram Eu tenho mais seguidores E essa questão do Instagram Também se vocês quiserem Comenta aqui Que eu vou fazer um vídeo depois Só falando dicas Sobre o Instagram Sobre o algoritmo Algumas coisas que ninguém sabe É... A frequência de postagem E tudo mais Então comenta muito aqui Se vocês querem ver esse conteúdo No próximo vídeo Beleza? Ah, e também se você não me segue Me segue no Instagram Me segue aqui Arroba Jossilva92 Me segue no TikTok Também que eu posto Tento postar alguma coisa lá Mas eu quero pegar firme Porque eu acho uma plataforma Muito legal Perco horas e horas Vendo vídeos do TikTok Digamos que você bateu lá As 4 mil horas assistidas Você bateu os mil inscritos O que que eu faço agora, Jô? Bom, agora você vai se cadastrar No programa de parceiros do YouTube Vai abrir uma conta No Google AdSense E essa conta vai passar por análise E pra você começar a receber Então quando você passar Por esse processo Você vai ver que nos seus vídeos Vai começar a ter anúncio Eu sei que muita gente sabe Mas algumas aqui não sabem A receita do YouTube vem De anúncios veiculados No seu vídeo Que geralmente são de acordo Com o seu nicho Vamos supor Se o seu nicho é maternidade Eles vão colocar uma Eles vão colocar uma propaganda Da Johnson & Johnson Eles não vão colocar Uma propaganda da Itaipava No seu vídeo de maternidade Por exemplo Então É mais ou menos assim que funciona Então o seu vídeo ganha por isso Você é um parceiro do YouTube E o YouTube ganha dinheiro Junto com você Você ajuda o YouTube O YouTube te ajuda Todo mundo sai ganhando Beleza Chegou nesse processo Tudo mais Abri a conta no Google AdSense Comecei a receber Como que eu faço Pra receber o meu primeiro salário? Primeiro Pra você conseguir sacar O seu dinheiro do Google AdSense Você tem que ter juntado 100 dólares Se você tiver 99,98 dólares Você não consegue sacar Você tem que ter 100 dólares Pra você conseguir Sacar o seu dinheiro Uma outra dica Bem legal Que por experiência própria Desde a época Que eu comecei no YouTube De pessoas que eu conheci Não usam os bancos tradicionais Pra sacar o seu dinheiro Vou falar por quê Esses bancos aí Que todo mundo conhece Os grandões aí Que tem agência E tudo quanto é canto Eles cobram Uma taxa grande Uma taxa muito alta Pra converter o seu dinheiro Pro Brasil Pra quem não sabe O YouTube paga em dólar Então Operação bancária É tipo um dólar É muito, muito caro Nesses bancos convencionais Então opte por um banco digital Bom, tem o Banco Inter Foi o primeiro que eu recebi O meu salário do YouTube Como eu não tinha muito conhecimento E queria sacar o dinheiro Eu fui lá Era a forma Mais prática Que eu tinha achado até então Eu saquei pelo Banco Inter Só que o Banco Inter Ele fala que não tem taxa Beleza Não tem taxa Porém ele paga 5% a menos Da cotação do dólar Vamos supor Que o dólar tá 5 reais Então ele vai cobrar 5% a menos Desse valor Então você vai sacar Por um dólar Você vai sacar Quatro e alguma coisinha Entendeu? Então eu não indico tanto Apesar de eu ter recebido Meu primeiro salário Pelo Banco Inter Eu não indico tanto Uma opção legal também É o Banco Rendimento Que já é uma opção Pra quem ganha aí Acho que se eu não me engano De uns mil dólares Pra cima Acho que é uma opção legal Porque eles cobram Uma taxa fixa De 13 dólares Ou seja Se você tem Mil dólares de AdSense Ou se você tem 10 mil dólares de AdSense Ele vai cobrar 13 dólares Pra fazer a transação Pra você Agora sim Pro meu caso Pro caso acho que Da maioria aí Da galera que tá começando A indicação que eu tenho Que eu coloquei Como forma de pagamento Principal do meu canal É o Banco Remessa Online O Remessa Online Ele cobra uma taxa De 1,3% Uma taxa boa Ok E o diferencial Que eu achei muito Muito bacana Uma particularidade Do Remessa Online Que eu achei muito legal Foi a questão de Beleza O Google AdSense Vai lá Paga pra você No Remessa Online Você tem a opção De sacar ou não O que acontece Nos outros bancos Eu vou explicar pra você Se ele te pagou O Banco Inter Te pagou dia 10 Ele vai pagar Com a cotação do dólar No dia 10 Não importa se ele tá baixo Se tá alto Se tá alto o dólar Beleza É bom pra você O Banco Rendimento É a mesma coisa Porém O Remessa Online Você pode deixar O dinheiro na plataforma Aí o que acontece Você vai acompanhando ali Bolsa de Valores Essas coisas E o que que você faz Vamos supor que Um dia o mercado financeiro Deu uma reviravolta O dólar tá 7 reais Por exemplo Aí você Opa O dólar tava 5 6 Agora tá 7 E eu sei que Eu acho que depois vai cair Então eu vou lá e vou sacar Então você saca No dia que o câmbio Tá lá em cima E você vai ganhar mais dinheiro Então É uma dica legal Aí também Você ficar acompanhando O mercado financeiro E tal Pra você que usa O Remessa Online Pra você sacar Fazer o resgate Do seu dinheiro No dia certo Feito isso Em todas essas plataformas Que eu te falei Todos esses bancos Você pode transferir Pra uma conta convencional Sei lá De Santander Bradesco Itaú Você decide É o que eu faço Eu tenho uma conta No banco convencional Eu pego Transfiro o dinheiro Que eu ganho no AdSense Pra essa conta do banco Porque eu tenho meus cartões Minhas coisas tudo lá Então fica mais fácil O banco Inter Você pode usar como Banco normal Vem um cartãozinho de débito Se você quiser cartão de crédito Também você pede E eu acho que é uma tendência Hoje em dia Os bancos digitais Porque não tem burocracia Não tem fila Não tem taxa Tem muito, muito banco digital E muitos bancos bons também Então como eu falei pra vocês O meu próximo pagamento do YouTube Eu vou receber pelo Remessa Online Que agora Como eu prometi pra vocês No vídeo do Papo de Carona Que eu ia pesquisar mais sobre isso Pra trazer esse vídeo pra vocês Então eu já coloquei lá Como forma de pagamento principal Remessa Online E tô esperando aí Eu recebi já Meu primeiro salário do YouTube Monetizei, né Se eu não me engano Acho que o YouTube paga Todo dia 11 11 ou 26 Eu não sei Tem particularidades aí Não sei se é todo mundo Recebe no mesmo dia e tal Mas o meu dia 11 Caiu o dinheiro lá Monetizei Aí passou alguns dias Não chegou nem da 30 dias E caiu meu primeiro salário Do YouTube E eu vou mostrar pra vocês E aqui tá a página do Google AdSense Tá vendo aqui ó Seu último pagamento No valor de 228 dólares e 51 centavos Foi emitido em 25 de janeiro A página do Google AdSense Ele não dá tantos dados Igual o Analytics do YouTube Então vai ser normal Ele tá zero Ele vai e carrega aqui E quando você Receber o dinheiro Ele aparece que você Ganhou aqui O limite de 100 dólares E ele deposita pra você Então é isso galera Agora vamos ver Quanto que isso aqui Rendeu pra mim Quando eu saquei Pelo Banco Inter Porque foi minha primeira opção Não conhecendo o remesso online Bom eu acho que agora Chegou o momento Mais esperado do vídeo Que é Quanto foi o meu primeiro salário Do YouTube Que assim que eu monetizei Eu fiquei monitorando O Google AdSense lá E caiu esse pagamento Pra mim Eu fiquei muito feliz Em menos de 30 dias De monetizado Então Eu vou falar pra vocês Mas antes Eu queria dizer também Que além do YouTube Da renda do YouTube Você pode ter uma renda Com Instagram Com parcerias Com divulgações E assim Às vezes você pode Fazer uma permuta Existem permutas Vamos supor Pra blogueira Vai de maquiagem De roupa Pra homem também De roupa De tênis Você pode fazer uma permuta O que é a permuta? A permuta Ela é o produto Em troca da divulgação Tem casos Que a empresa Dá o produto E dá mais um cachê também O Instagram Hoje também É uma forma de renda Que eu tenho E eu consigo me manter Com as minhas redes Por causa disso Bom, agora eu vou mostrar Pra vocês Quanto foi O meu primeiro salário Do YouTube E quanto que é a projeção Pra eu receber No próximo mês Vou colocar aqui Do lado na tela Pra vocês Vocês estão vendo aí Tá vendo? Eu mostrei lá 228 dólares E uns quebradinhos E eu recebi ao todo R$1.165 Pelo Banco Inter Então vocês viram aí Que eu peguei Já transferi pra minha conta Do Banco Convencional Que é uma conta Que eu tenho já há muito tempo Eu tenho crédito E tudo mais Então Eu preferi Deixar cair no Banco Inter Pra depois eu transferir Pra minha conta convencional Então em menos de 30 dias Eu consegui ganhar Esse valor aí Que eu tô mostrando pra vocês De R$1.165 No YouTube E tô muito feliz Agora eu vou mostrar pra vocês Qual que é a projeção Pro próximo mês Que ainda não fechou Tá? Esse mês tá rolando Então Quanto mais eu vou fazendo vídeos Mais eu tenho visualizações Mais eu consigo juntar No meu AdSense E eu consigo receber esse valor aí E eu consigo receber esse valor aí Agora eu vou mostrar a projeção Pra vocês Pra esse próximo mês Que vai ser o meu próximo salário Ó galera Vou fazer aí 505 vezes Vai 5 reais Vamos supor que o dólar tá 5 reais Eu consigo sacar 2.525 reais Então é uma renda bem legal Bem bacana Tô muito contente Pelo meu canal Ter dois meses Né? Esse canal Joe Silva Porém Como eu falei pra vocês Eu já tô Dando as caras na internet Há muito, muito tempo Então Conforme você vai postando mais vídeos Você vai subindo a qualidade Dos seus vídeos O tempo de vídeo E tudo mais Você vai conseguindo Ter uma renda melhor Então É um processo Longo, tá? É um processo Lento Que demora Mas Se você gosta mesmo disso Se você quer mesmo isso Pra sua vida Você não pode desistir Eu vi muito conteúdo legal Bacana Sobre essa questão de monetização E quis trazer aqui pra vocês Porque eu sei que É uma dúvida frequente Eu sei que muita galera Quer ingressar nesse meio De digital Querendo ou não Tudo isso é um marketing digital Não só o cara que vende curso É a gente que é influenciador A gente que mexe com o Instagram Com o YouTube Com o streaming também Todos nós trabalhamos com marketing digital Então É uma coisa bem bacana E assim É um salário legal É um salário Que eu ganhava Na empresa que eu trabalhava Só do YouTube Se eu juntar com o Instagram É um salário maior Do que eu ganhava na empresa Trabalhando registrado Então Eu tô me dedicando muito a isso Porque eu gosto E também porque Tá dando certo pra mim Graças a Deus E eu acho que pode dar certo Pra você também Se você botar em prática Essas coisinhas aqui Que eu falei Essas dicas E se vocês quiserem Mais dicas Sobre Crescer no YouTube Crescer no Instagram Até no TikTok também Eu vou estudar um pouco Sobre o algoritmo do TikTok Vocês comentem muito Muito, muito Aqui que eu vou trazer Esse conteúdo pra vocês Porque eu quero ajudar vocês Eu quero que Mais e mais pessoas Aqui tenham canal Mais e mais pessoas Tenham um Instagram legal Façam parcerias Postem vídeos Postem vlogs Viajem Porque eu sei que vocês Gostam disso Então quem gosta Quer seguir Eu vou super apoiar Então se vocês querem Esse conteúdo Vocês comentem muito aqui E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dessas dicas Falei tudo pra vocês Não escondi nada Então é isso Galera Fiquem com Deus Um beijo no coração De cada um de vocês Que tá aqui Assistindo esse vídeo E até o próximo vídeo Tamo junto Tchau Tchau